Música Saindo de sua igreja no bairro do Taboão Com crente pentecostal Regressava em oração Numa rua muito escura Foi cercada por ladrão Todos eles bem armados Revolve com a cada mão O crente só tinha a Bíblia E Jesus no coração Música Ouvindo a palavra salto Respondeu por precisão A minha maior riqueza É meu livro de oração Quando eu era deste mundo Tinha medo de ladrão Mas agora eu sou do reino Que Jesus é o capitão Se ele não permitir Vocês não me põem a mão Terremessa aquela rua Ficou toda iluminada Um ladrão atrás do outro Saíram em disparada O crente ficou sozinho Com a Bíblia levantada Como se fosse um guerreiro Aneando a sua espada Que Deus salvou aquele crente Foi sua Bíblia sagrada Esse papo é um exemplo Pra você que é cristão Quando sai pra rir na igreja A Bíblia não leva não Se deixar a sua espada Se deixar a sua espada E o inimigo lhe cercar Você pode perecer Por deixa de vigiar Carregue a sua Bíblia Por onde você anda A BíbliaADE Não derrubar A Bíblia A Bíblia Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma